quando há desequilíbrio no processo de regulação do conteúdo mineral ósseo. No caso, por exemplo, da osteoporose, né? Então, essa fase tem muito mais ação dos osteoclastos. Eles vão reabsorver a fase mineral e orgânica do osso, porque eles secretam as enzimas catalíticas, que também têm uma função fagocídica. Então, os sais minerais que restam desse processo, eles se difundem no fluido intersticial e depois eles são removidos pelo sangue. Então, um osso normal, ele continuamente passa por esses dois processos de reabsorção e de remodelação óssea. Então, aqui a gente tem a reabsorção, o processo de reabsorção, principalmente com a ação dos osteoclastos, e a gente tem a formação, remodelação do osso, primeiramente pelo osteoblasto e depois pelos osteócitos.